Olá pessoal, meu nome é Leire, eu sou aluna de graduação em Engenharia Elétrica na UFCG e já há algum tempo eu ouvia falar sobre o método inovador de ensino do professor Jauber e foi o que me fez ter bastante curiosidade de cursar a disciplina de dispositivos eletrônicos com ele e acabou que eu me identifiquei bastante com o formato das aulas como eu cheguei a comentar algumas vezes com ele o fato dele trazer essas aulas no canal de forma sucinta, de forma direta um conhecimento mais teórico e prévio assim, no momento das aulas propriamente ditas as aulas de disciplina, a gente vê mais aplicação, vê mais as coisas funcionando ali num software fazendo uma medição, é bem empolgante para o aluno eu acredito que traz essa diferença de só ver teoria, teoria e não ver as coisas sendo colocadas em prática e além disso, eu também não me adapto bem, não me dou muito bem com provas eu acho um método de avaliação que acaba trazendo muito nervosismo particularmente eu posso falar e o projeto eletrônico ele tira um pouco dessa pressão de colocar ali seu conhecimento em jogo em duas horas você tem um tempo para desenvolver as suas ideias para trabalhar, ter aquele trabalho de engenheiro mesmo de colocar sua ideia em prática ver o que funciona, ver o que não funciona pensar em soluções então isso acaba fazendo com que a gente traz muitos novos conhecimentos traz novos conhecimentos e faz com que a gente busque também novos conhecimentos e a gente acaba desenvolvendo habilidades, trabalho em equipe essa solução mesmo, solução de problemas então, além de desenvolver esse trabalho aí, super importante de levar tecnologia, incentivar a ciência em locais que não têm tanto acesso então por isso foi bem impactante e eu agradeço muito ao professor Jalbert por essa oportunidade e eu agradeço muito a todos